Pescadores da região da Reserva Tarumã, no distrito de Nossa Senhora da Guia, denunciam a poluição do rio Cuiabá por uma draga de extração de areia. Você confere na reportagem de Oliveira Júnior. A nossa equipe recebeu uma denúncia anônima de que uma draga estaria com vazamento de óleo no rio Cuiabá, aqui nas proximidades do distrito da Guia. Nós estamos chegando no local agora, é uma estrada bem estreita. E vamos verificar em loco, ou seja, aqui no local, se procede a esta denúncia, de que inclusive peixes estariam morrendo no local por conta da contaminação. Ao chegar à margem do rio, o pescador confirma a denúncia. O óleo está intenso rodando aqui. Nós estávamos com dois meias fazendo essa filmagem, tudinho dela. E ela não era, ela entrou aqui no período da Piracema, que nós não estávamos mais aqui no período da Piracema, mas o pescador vai embora, né? Aí ela trabalhava acima da cabeceira da ilha, agora ela desceu. E ela tem que estar pelo menos mil metros longe do rabo da ilha, porque ela vai engolir uma ilha que tem em cima. Vamos ver agora a ilha lá. Então nós estamos lutando para ver se consegue embargar ela. Você vê nas imagens do cinegrafista de São Paulo, que lá à frente, a cerca de uns 600 metros na curva do rio, é que está uma draga muito grande. E segundo os pescadores e os moradores da região, essa draga é que estaria poluindo o rio. E recentemente peixes teriam morrido aqui, por conta da contaminação do derrame, o derramamento do óleo diesel na água. Para chegar até a draga, que está a cerca de 600 metros acima aqui do leituro rio, nós vamos ter que ir com canoas a remo. Aqui não tem barco a motor, não. Ao longo do percurso, a tonalidade da água vai mudando. O tom esverdeado passa para marrom e as manchas de óleo já são visíveis. Depois de uns 15 minutos, a remo, graças a esses pescadores aqui da região, da reserva Tarumã, nós chegamos aqui onde a draga está funcionando. Essa draga, segundo os pescadores, estaria poluindo o rio Cuiabá, despejando óleo diesel, vazamento de óleo diesel, estaria matando os peixes da região. Os pescadores que nos acompanham estão preocupados com a poluição. O Benedito Delmeida é um dos pescadores aqui desta reserva Tarumã, senhor Benedito. E os senhores perceberam que a draga estava poluindo o rio. Justamente. Falar para o senhor, até botar, o senhor vê que o bicho da loca, de pedra, fica lá no chão, na lama. E está boiando aí, louco, boiando. Está morrendo o peixe? Está morrendo. E há quanto tempo que essa draga está operando aqui? Olha, ela está com duas semanas. Foi carregado no passado. Era uma coisa draguista, mas ele era dali do rabo da ilha para cima. Aí quando foi agora na Piracema, eles desceram aqui e regaçaram todos os varandeiros aí. Quando nos aproximamos mais da draga, funcionários usam o telefone celular para informar o patrão da nossa presença. Segundo a comunidade, que fica a cerca de 20 quilômetros da capital, a draga Sabiá pertence à empresa Copacel. Raimunda, você que é líder aqui dessa comunidade aqui, com que preocupação a comunidade vê essa denúncia de poluição? Olha, a comunidade está correndo risco de doenças, né? Várias doenças infecciosas devido ao óleo que é constante na água do rio. Pessoas que utilizam água para beber, fazer comida, usar em casa, né? E estamos pedindo por socorro, pelas autoridades, né? Olhar por nós, que esse rio é o único rio que nos abastece, nos sustenta. Então não tem mais o que a gente fazer. A fiscalização de dragas que dependem de autorização e licença para funcionar é feita pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMA. Nas próximas horas, o Ministério Público deve ser acionado. E se o derramamento de óleo for confirmado, a mineradora que extrai areia do leito do rio pode ser montada. Até lá, a mancha de óleo continua avançando. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente informou por meio de nota que recebeu nesta sexta-feira a denúncia por meio da ouvidoria do órgão, a fim de averiguar o caso. A Secretaria realizará na próxima semana um cronograma de fiscalização para analisar o grau de degradação ambiental causado pelo óleo e assim tomar as devidas providências. E ainda, segundo uma nota, o empreendimento possui licença de operação desde 2014 com validade até setembro de 2017. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente